Eu tenho certeza que você já passou por esse problema aí na sua casa do sifão da sua cozinha ou do seu banheiro quebrar ou trincar ou rachar e você ter que comprar o novo mas mesmo assim vai dar problema novamente a partir de hoje você nunca mais vai gastar um real com esse tipo de sifão vamos ensinar vocês a como fazer um caseiro super mega resistente então vamos para o vídeo pessoal o primeiro passo que a gente vai fazer a gente vai retirar aqui esse sifão antigo que está trincado ou quebrado o que você vai precisar fazer? vai tirar ele do local onde ele está instalado e você não vai jogar ele fora a gente vai reaproveitar aqui esse sifão para fazer o nosso caseiro então vamos lá pessoal depois que a gente já retirou aqui o nosso sifão o que a gente vai fazer? a gente vai retirar aqui ó essa parte aqui ó a gente vai cortar com uma faquinha com estilete então essa parte aqui a gente vai usar e também essa outra parte aqui da outra ponta a gente vai retirar aqui também e a gente vai usar então aqui com muito cuidado aqui a gente vai cortar aqui para a gente reaproveitar aqui essa peça dessa maneira aqui essa pecinha então aqui a gente vai usar do outro lado aqui a gente vai fazer o mesmo acedimento a gente vai reutilizar aqui essas duas pecinhas próximo passo a gente vai precisar aqui de dois pedacinhos de PVC com aproximadamente aqui 10 centímetros PVC aqui de 25 milímetros o que a gente vai fazer? a gente vai encaixar esse PVC aqui nessa pecinha aqui do sifão para a gente conseguir encaixar a gente vai ter que alarguecer aqui a boca aqui desse PVC então a gente vai aquecer aqui na boca do fogão e vai fazer tipo uma luva aqui a gente vai ter que fazer esse procedimento nos dois pedaços de cano de PVC a gente vai fazer aqui e já volta pessoal tem que ficar aqui dessa maneira aqui os dois tubinhos de PVC desse jeito o que a gente vai fazer agora? um a gente vai encaixar aqui vai ficar aqui dessa maneira desse jeito e o outro a gente vai encaixar aqui na outra parte os dois tem que ficar aqui dessa maneira o que a gente vai precisar agora? a gente vai precisar de um pedaço aqui de canoite mais ou menos aí uns 50 centímetros esse ou esse daqui tanto faz tem que ser aí de uma polegada o que a gente vai fazer? vai pegar aqui o tubinho de PVC a gente vai encaixar ele aqui pode encaixar até o final mesmo ficar aqui desse jeito e na outra ponta a gente vai encaixar aqui o outro pedaço aqui de tubo de PVC que vai ficar aqui dessa maneira a gente vai colocar ali agora vai instalar novamente no lugar e vai abrir a torneira para vocês verem como realmente funciona vamos lá pessoal o nosso sifão caseiro aqui já está instalado já está aqui no local veja aí para vocês verem como ficou ficou super mega bonito e resistente também não vai quebrar fácil não vai trincar pode fazer aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai gostar aqui o nosso tanque já está com a torneira ligada e veja aqui para vocês verem que não tem nenhum vazamento eu espero que você tenha gostado desse vídeo um grande abraço e tchau tchau e tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto